Quem gosta de ver uma apresentação cheia de tabela, aquelas tabelas chatas, cansativas? Tenho certeza que você não gosta, então eu vou te ensinar nesse vídeo como largar essas tabelas chatas e deixá-las muito mais criativas e que vão fazer as pessoas prestarem muito mais atenção nas suas apresentações. Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Breno Vargas, eu sou especialista em apresentações e co-fundador do Minimiza, uma empresa que ajuda profissionais a criar apresentações sem firulas, gastando menos tempo. Então já aproveita, se inscreve no canal que tem dois vídeos por semana pra você melhorar as suas apresentações. E eu trouxe aqui essa tabela fictícia de exemplo, que é uma tabela comum que a gente vê por aí. Um clássico, uma tabela padrão que a gente pega lá do Excel, que joga no PowerPoint ou até do Google Slides. Vai ser uma tabela padrãozona nesse sentido e aí nesse vídeo eu vou mostrar como eu transformo pra esse slide aqui. Sim, é a mesma coisa. Esse slide tem as mesmas informações que esse slide. Acredite se quiser. E olha só, pepeteiro, aqui na descrição, o primeiro link da descrição, você consegue baixar esses slides aqui, como tá aqui no PowerPoint, tá? Em PPT mesmo, pra você até acompanhar melhor esse vídeo, conseguir aplicar na prática e você poder usar da forma que quiser. É só clicar aqui e preencher um formulário rápido que você já tem acesso a ele. E fica até o final do vídeo, que no final tem uma surpresa muito especial, um convite que eu tenho pra fazer pra você. Então, não deixe de assistir o vídeo até o final. E, pepeteiro, antes de mais nada, guarda muito bem essa informação, que eu sempre dou essa dica nos nossos treinamentos para as empresas, pros nossos alunos, e é uma dica valiosa. Sempre que puder, não use tabela. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vejo muito acontecer a pessoa que quer mostrar uma tabela inteira, mas, às vezes, ela quer passar uma informação só, por exemplo, esse 0,8 bilhões em negócios do Brasil. Ela só quer passar essa informação e mostra uma tabela inteira. Cara, é muito melhor extrair esse número e mostrar de uma forma mais visual no slide, dando mais atenção a esse número e fazendo que as pessoas não fiquem desfocadas com um monte de informação que é uma tabela. E uma outra solução muito legal que dá pra fazer com as tabelas é substituí-las por gráficos. E aqui ainda eu trouxe o gráfico de uma forma bem visual. Poderia ser um gráfico simples, gráfico normal, que tá acostumado, fazendo na exceção mesmo. Ah, Breno, mas e se eu preciso mostrar uma tabela? Não vai ter jeito? Aí vai ficar ruim assim? O que eu faço? Calma. A tabela é um recurso realmente muito ruim pra uma apresentação, é difícil prender a atenção das pessoas, mas, muitas vezes, realmente, a tabela é o melhor recurso, é a melhor solução, não tem muita escapatória. Mas, mesmo num formato padrão de tabela, dá pra deixar ela melhor, tem alguns conceitos, alguns recursos importantes para serem aplicados, que vão deixar elas muito mais confortáveis das pessoas visualizarem as informações e vai ser mais estratégico na hora de mostrar as informações também, como você apresenta isso. E tem um vídeo aqui no canal que eu faço um passo a passo de como transformar suas tabelas usando o formato tradicional de tabela mesmo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, no card, no cancelado, pra você assistir depois desse vídeo, passo a passo da tabela, beleza? Nesse caso aqui, é uma apresentação fictícia, então, eu coloquei numa identidade visual fictícia aqui. Mas, com certeza, as cores da apresentação não vão estar nesse padrão do PowerPoint do Excel. Esse verde e esse azul são padrão. Aqui, eu escolhi um verde, escolhi um azul realmente específico aqui pra essa apresentação fictícia. E aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer são esses gráficos. É melhor fazer um gráfico primeiro, depois fazer outro, depois colocar aqui os ícones com texto, tá? E aí, depois, sim, colocar ali as bandeiras, tá? Então, vamos por partes. Então, eu vou pegar aqui essa forma que ela tem um lado arredondado e o outro é reto. Eu vou pegar essa aqui. Então, eu vou pegar ela, tá? Eu posso mexer um pouco aqui nesse quadradinho amarelo o quão arredondado eu quero. Posso deixar até cilíndrico aqui, beleza? E vou virar isso aqui. Lembra sempre de tirar o contorno da forma, porque vem com um contorno aqui. E eu vou colocar na cor que eu quero. Breno, como que eu vou saber o tamanho? O primeiro é 1 bilhão, depois é 0.8, depois 1.5. Cara, isso aqui é uma representação visual de um número. Não precisa ser tão preciso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar nesse tamanho. Vou colocar... O primeiro é 1 bi. Beleza? Eu tô usando aqui a fonte Sentry Gothic, que é uma fonte padrão de qualquer PowerPoint, mas uma fonte muito bonita, funciona muito bem. Vou destacar aqui o número. Se você quiser, poderia até botar ele um pouco maior, assim. Eu acho legal. Vou até deixar assim, vou deixar diferente. E vou colocar ele aqui. Vou deixar ele alinhado à direita. O que eu faço agora? Copio isso tudo aqui. E boto aqui alinhado com o de baixo. Eu já vou colocar os cinco e depois eu mudo os tamanhos, tá? Então, vou botar aqui. Boto aqui embaixo com o mesmo espaçamento. Tá vendo que tem esse pontilhado com setinha? Mostra que tá com o mesmo espaçamento. Vou pegar aqui no Organizar, Agrupar. Organizar, Alinhar ao meio. Depois eu desagrupo no Organizar de novo. Beleza. Então, minha base aqui tá feita e agora eu vou mexer nos tamanhos. Então, o primeiro é 1.0, o segundo é 0,8. Então, aqui é 0,8. O que eu tenho que fazer aqui? Vou diminuir um pouco. Vou botar... Eu vou aumentar um pouco esse, porque senão vai ficar muito apertado. Eu vou mostrando como funciona o meu bom senso aqui pra fazer isso, tá? O terceiro é 1,5. Então, 1,5, se aqui tá 0,8, eu tenho que aumentar mais do que isso aqui. Aqui seria como se fosse 1,2, porque mais ou menos a diferença ali de 0,2. Então, vou fazer mais um pouquinho. 1,5 aqui tá ótimo. Depois é 1,2. Ó, aqui a gente já tem referência melhor. Ó, aqui, então, 1,2 vai ser pouco antes da metade. Aí, a gente vem pro 1,3. Então, tem que ser um pouco maior. Isso aqui é 1,2. 1,3. Tem que ser um pouco maior do que esse. Aí, você vai se adequando. Beleza. Aí, ó. 1, diminui um pouco. Aí, vai lá pra cima. 1,2. Fechou. Então, já fiz esse lado. Vou pro outro lado. Vou selecionar todos os... Com Shift aqui, todos os retângulos. Vem organizar, girar na horizontal. Tá vendo? Eles foram todos pro outro lado aqui, ó. Organizar de novo. Alinhar à esquerda. Esses caras aqui, eu vou colocar agora, ó. Alinhado à esquerda. Eu tenho que jogar alinhar à esquerda aqui também. E aí, é só andar aqui pro outro lado. E aí, eu coloco esse cara aqui azul. Aí, a gente ajeita esse da mesma forma, tá? Agora, eu vou chegar esse azul aqui pro lado pra ter o espaço aqui do meio. O único detalhe que eu fiz aqui também foi colocar uma linha aqui como se fosse o início desse gráfico. E eu boto do outro lado também. Aí, eu vou copiando os dois e botando aqui na mesma direção. Agora, eu vou selecionar tudo, agrupar e deixar isso aqui no meio, centralizado assim. Pra fechar, se você quisesse, por exemplo, putz, quero fazer aqui um pouco mais rápido. Coloca só aqui o nome. Botar aqui só no meio. Entre eles aqui, tá vendo? E aí, só vai mudando o nome. Mas aqui, eu decidi, pra ficar ainda mais visual, colocar o ícone. Então, aqui, ó. Boto o nome. Coloquei em negrito pra destacar mais. E fui colocando o ícone que tem a ver com cada coisa. Coloco alinhadinho aqui com o texto. E coloquei o que tem a ver com cada um. E fui replicando pros outros. O site que eu uso pra baixar esses ícones, quem acompanha com o canal, já sabe. É o The Now Project. Melhor site pra baixar ícones. A gente pegou lá, colocou todos na cor branca aqui, pra ficar dentro da identidade visual. E aqui, pra fechar, eu fiz o seguinte. Usei essa forma aqui, ó. Que é tipo um... É tipo não, é um colchete, né? Só que, qual o segredo? Eu poderia fazer assim. E aqui no amarelo, você vem e fica desse jeito. Mas eu queria deixar ele totalmente quadradinho, sabe? Então eu venho aqui até o final, ó. E tá pronto. Tá vendo? E aí eu vou colocar aqui verde. Da cor aqui desse. Na verdade é a linha. A linha verde. E deixar um pouco mais grosso. E aí só falta colocar a bandeira. No outro lado eu fiz a mesma coisa. Posso só rodar aqui. Coloco azul. A bandeira. Que eu vou mostrar como eu deixo ela redondinha. Peguei a bandeira do Brasil aqui no Google. Vem em formato da imagem. E a primeira coisa é deixar ela quadrada. Vamos lá. Vou mostrar como que eu recorto. Vem aqui na setinha do lado cortar. Cortar na forma. Aí eu pego o círculo. Só que vai ficar oval. E aí... Eu particularmente acho péssimo. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Vem aqui em cortar. Taxa de proporção. Um para um. Quadrado. E agora sim. Venho no redondo. E eu ainda posso botar aqui um contorno. Eu botei um contorno branco. Vou diminuir. E tá pronto. Coloco aqui do lado. Aí eu faço a mesma coisa. Com a bandeira dos Estados Unidos. E aí Pepeteiro. O que você achou. Dessa transformação de slides. Me conta se você gostou. Deixa o like se você curtiu. E vai usar isso nas suas apresentações também. Lembrando que você pode baixar esses slides aqui. Clicando no primeiro link na descrição. E como eu já tinha prometido nesse vídeo. E até surpreso no final. O convite. Entre os dias 23 e 25 de maio. Vai rolar a conferência. Apresentações revolucionárias. Pra você aprender a fazer apresentações. Como Steve Jobs. E ter a soft skill. Mais importante do mercado de trabalho. Então já clica aqui no link. Que tá na descrição também. Pra você se inscrever. E não perder. A gente se vê lá na conferência. Apresentações revolucionárias. Grande abraço. E valeu.